Coleta de amostra de solo em área de feno estabelecido, área de pasto já estabelecido. Como fazer? Eu sou Rodolfo Sirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pasto de aras e produção de feno e você está no nosso canal Dica do Agrônomo. Uma coisa extremamente importante no fazer a coleta de solo em áreas de pasto já estabelecidas, seja área de pasto para pastejo direto ou mesmo campo de produção de feno, algo extremamente importante é a profundidade de coleta de amostra de solo. Por que é importante saber? Porque geralmente se faz amostra de solo de 0 a 20 e de 20 a 40. Esse é o padrão da amostra de solo. Mas será que isso é o correto em pastagem? Eu vou falar para você que numa pastagem já formada, onde vem sendo realizado adubação, principalmente de fósforo, e vem sendo realizado já calcário na superfície sem incorporação, eu falo que fazer de 0 a 20 não é o mais indicado. Por que, Rodolfo? Ora, porque calcário e mesmo adubo de fósforo, ele praticamente é imóvel no solo. A mobilidade no perfil do solo é extremamente baixa. Eu falo para você que dificilmente um calcário vai ter uma ação acima de 10 centímetros quando ele é aplicado a lanço. Por que? Porque a mobilidade dele é muito baixa. O mesmo acontece com o fósforo. Eu já tenho a área de feno formada, eu estou fazendo os cortes, eu estou adubando a lanço, onde eu não tenho a possibilidade de jogar esse fósforo lá embaixo. Se o fósforo fica só na superfície, provavelmente ele não vai se aprofundar a mais do que 10 centímetros. Ah, Rodolfo, então eu vou ter uma camada concentrada de calcário e de adubo em áreas já estabelecidas de pasto e produção de camo? Sim, é isso que vai acontecer. Ora, se eu tenho uma área de maior concentração de fósforo e de calcário no 0 a 10, se eu faço uma coleta de 10 a 20, eu vou ter essa parte de baixo com muito pouco nutriente, mas ele não vai chegar até lá. Então, eu vou ter uma média que na realidade é falsa, porque eu sei que a concentração de solo corrigido, ela vai estar no 0 a 10, seja calcário, seja fósforo. Tanto é que nós vamos fazer aqui uma amostra para vocês. Nós vamos estar fazendo uma coleta de solo, e nós temos marcado aqui na nossa parafusadeira, uma coleta de solo de 0 a 10, e depois nós vamos estar fazendo no mesmo furo uma coleta de 10 a 20. Nós vamos mandar fazer uma análise de solo do 0 a 10, nós vamos mandar fazer a análise de solo do 10 a 20, e nós vamos também fazer uma coleta do 0 a 20, numa área já estabelecida aqui, numa área que vem sendo adubada. E aí a gente vai estar comparando os resultados. Uma coisa importante também, que muitos acabam errando, quando você usa uma fórmula padrão para determinação da quantidade de calcário, essa fórmula está considerando que esse calcário vai reagir com 20 centímetros de solo. Mas se você vai utilizar esse calcário a lanço, e não vai ser incorporado, ele não vai chegar em 20 centímetros. No máximo, ele vai chegar em 10 centímetros. Ou seja, ele vai reagir com a metade de solo, se é de 0 a 10. Se ele vai reagir com a metade de solo, então você precisa utilizar a metade da dosagem de calcário. Se você vai preparar a área a plantar o capim, e você vai incorporar de 0 a 20, ok, você determinou lá, usou a sua quantidade, determinou a quantidade de calcário usando a fórmula, ok, 0 a 20, aquilo está considerando que você vai precisar de calcário para reagir com 0 a 20 do perfil do solo. Mas se você vai aplicar calcário apenas a lanço, sem incorporar, lembre, o calcário não atinge mais do que 10 centímetros. Então, vai reagir com a metade da quantidade de solo, portanto, é a metade da quantidade de solo que foi determinado na fórmula considerando 0 a 20. Porque, se você coloca o que é determinado para 0 a 20, e você não incorpora, e ele vai ficar com 0 a 10, você pode ter um efeito contrário. Você pode ter um excesso de calcário nas primeiras camadas do solo. E excesso de calcário também é prejudicial, como falta de calcário. Inclusive, você pode ter a indisponibilidade de alguns micronutrientes pelo calcário, pela acidez muito elevada, e você pode mexer todo na parte microbiana, na parte viva do solo também, por um excesso de calcário. Ou seja, nós vamos agora fazer, então, 0 a 10, 10 a 20, e também de 0 a 20 para comparar. Bom, então, nesse ponto, nós vamos fazer a primeira coleta de 0 a 10 centímetros. Bom, nós já coletamos de 0 a 10, agora eu vou aproveitar o mesmo furo, como não tem terra de 0 a 10, já foi feito o furo, agora eu vou fazer de 10 a 20 centímetros. Ó, agora, aqui bem próximo aqui, o que nós vamos fazer? Eu vou coletar uma de 0 a 20, tá? Ó, lembrando que é 0 a 20, até esse vídeo aqui, ó. Tá aqui, uma amostra de 0 a 10, aqui, de 10 a 20, aqui, de 0 a 20. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer diversos pontos nessa área, tá? Vamos encaminhar o laboratório, e assim que a análise estiver pronta, a gente volta a concluir nosso vídeo mostrando a diferença entre eles. Bom, nós estivemos na área e fizemos 3 tipos de coleta. Nós fizemos uma coleta de 0 a 10 centímetros de profundidade, depois nós coletamos de 10 a 20, e por último, nós fizemos uma coleta de 0 a 20. E agora, a gente vai discutir os resultados, né? O que que aconteceu? Qual que é o comparativo? Porque, ó, havia dito que numa área de pasto ou de feno, onde você vem fazendo adubação constantemente, tende a concentrar nutrientes na parte de 0 a 10, né? Principalmente fósforo e mesmo calcário, tá? Nós vamos ver o resultado. Olha que interessante aqui, tá? Tá aqui o resultado, né? Março de 2022, e nós vamos ver aqui, ó, camada de 0 a 10, de 10 a 20, e de 0 a 20. Olha que interessante o fósforo. De 0 a 10, deu 28. Tá? De 10 a 20, eu dei o 17. Olha o quanto caiu ao teor de fósforo. Tá? O quanto que, aqui no 0 a 10, tem um teor maior. Tá? E de 0 a 20, deu 15. Na realidade, esse aqui era pra estar entre 17 e 28, né? Mais, abaixo do que o que tem de 0 a 10. Tá? Olha que interessante ter o potássio, né? O potássio, ele é medianamente móvel no solo. Ele se movimenta, mas menos, né? Ele não é tão móvel. Se ele não é tão móvel, ele tende a acumular na área mais em cima, quando ele é aplicado a lanço. Veja só que interessante o potássio. O potássio, de 0 a 10, ou seja, na camada superficial, nós tivemos 4,2 milimol, né? Que equivale a 0,42 centimol. Mas tá, na camada superficial, 4,2. Na segunda camada, numa camada mais profunda aqui do solo, deu quanto? Deu 2,7. Olha que interessante. Na camada mais profunda, eu tenho menos potássio. Tá? Por que que eu tenho menos potássio? Porque se eu vou colocando potássio a lanço, tá? E aqui é uma área de feno. Vou colocando potássio a lanço. E o potássio, ele é móvel, só que ele não é tão móvel também. Eu vou acumulando potássio na camada mais superficial, menos potássio na camada mais profunda. É exatamente o que aconteceu aqui, ó. Mais superficial, acúmulo de potássio, 4,2. Mais profunda, camada mais profunda, 2,7. E se eu fizer de 0 a 20, 3,8. Tá? Veja só. Aqui mostra, então, que os elementos menos móveis e mesmo pH, e eu não coloquei pH aqui, porque não foi colocado calcário nessa área, tá? Então, não teve alteração de pH no perfil, por causa, não houve ação de calcário nenhum, porque não foi aplicado calcário. Senão, haveria a mesma situação. Senão, nós teríamos um pH corrigido no de 0 a 10, uma área mais ácida no de 10 a 20, e, portanto, mais ou menos uma média, tá? Repetindo, se eu estou sempre trabalhando em área de fêmea, em área de pasto, sem revolver a terra, sem incorporar, eu vou ter essa diferença no perfil. E, portanto, eu recomendo fazer análise de solo de 0 a 10. Rodolfo, eu quero ver o solo profundo. Aí, você pode fazer de 10 a 30, tá? Se você for fazer o estudo do perfil. Mas, é importante você fazer análise em área já estabelecida. Não onde eu vou plantar. Não onde eu plantei no ano passado. Mas, na hora que eu já venho trabalhando com ela, só lanço a recuperação de 0 a 10 centímetros. E, lembrando, recomendação de calcário. Na hora que eu for fazer a recomendação de calcário, usar aquela fórmula tradicional, que tem como padrão 20 centímetros de solo, na hora que eu calculo o calcário usando aquela fórmula, no final, eu divido o calcário por 2, para considerar 0 a 10 centímetros de calcário. Análise de solo em pastagem, análise de solo em campo de produção de esteno, onde já vem sendo corrigido, é muito diferente, tá? E eu preciso tomar esse cuidado. Tá aí, mais uma dica do agrônomo pra você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho